E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e no vídeo de hoje a gente vai ter a resolução de mais um exercício de matemática do Enem de 2017. Mais precisamente, análise combinatória, análise combinatória, o conteúdo tão tenebroso, mas eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir entender esse exercício. Então, bora lá. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observam que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores. Lógico, como mostra o quadro. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Então, o que ele quer? Ele quer saber quantas partidas são realizadas quando tiver 8 jogadores. Então, partida de 8 jogadores. Beleza. Mas o que a gente tem que analisar? Aqui a gente tem claramente um exercício de análise combinatória. Mas o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar se é uma combinação ou se é um arranjo. O que a gente sabe? Vamos supor que a gente tem aqui um jogo com o João e o Pedro. Se eu chamar João e Pedro para o jogo, ou Pedro e João, não é a mesma coisa? Pedro e João e o João não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, a ordem não interfere. João e Pedro e Pedro e João é só um jogo. Certo? É só um jogo. É só uma partida. Uma partida entre o João e o Pedro, e o Pedro e o João, é apenas uma partida. Por isso, é uma combinação. Certo? A gente sabe que é uma combinação. Se é uma combinação, então vamos analisar aqui nos nossos casos para ver se realmente está certo, se realmente é uma combinação. Então, vamos começar aqui fazendo um exemplinho. Vamos supor que a gente tem 3 jogadores. A gente vai ter uma combinação de 3 jogadores, agrupados quantos a quantos. Se é uma partida de futebol, são 2 jogadores, porque um joga com o outro. Um joga com o time, o outro joga com o outro. Então, são 3 jogadores agrupados 2 a 2. E agora, como a gente resolve? Tem um macetinho. A gente pega o primeiro número e desce ele quantas vezes tiver de agrupamento. Então, 3, desce 2. 3 vezes 2. Desceu 1, desceu 2. 3 vezes 2, dividido pelo segundo número fatorial. Então, 2 fatorial. Ficando, então, 3 vezes 2 sobre 2 fatorial é 2. 2 corta com 2. Então, 3 partidas. 3 partidas é exatamente o que está aqui. Então, nosso raciocínio está certo. Nosso raciocínio faz sentido. Então, vamos agora analisar para 8 jogadores. Então, P8. A gente vai ter uma combinação de 8 jogadores agrupados quantos a quantos? 2 a 2. O que a gente faz agora? O 8 desce 2 vezes, 8 vezes 7, dividido por 2 fatorial. 2 fatorial. 8 vezes o 7. 2 fatorial quanto? É 2. 8 dividido por 2 é 4. Então, 4 vezes o 7. Quanto que dá 4 vezes o 7? 4 vezes o 7 dá 28. Portanto, 28 partidas alternativa E. Pessoal, se vocês não entenderam isso daqui, esse macetinho que eu fiz, por favor, deixem nos comentários que eu faço uma aula especialmente disso para vocês, para que vocês estejam compreendendo como é feito esse macete. Beleza? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, por favor, deixem nos comentários para a gente estar esclarecendo. Obrigado a todos que assistiram. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um like para estar ajudando a gente. Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos. Compartilhem esse vídeo com os amigos para que eles possam também estar conhecendo o canal e conseguindo resolver esses exercícios de matemática, física e outros exercícios que a gente também faz. E curta a nossa página no Facebook e siga lá no Instagram. Obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.